Tudo bem? A nossa aula de hoje, certo? Colocarei aqui um exemplo para você de média aritmética ponderada. Aqui vai ser para o oitavo ano B, pessoal, certo? Oitavo ano B, né? A gente vai falar um pouco... É um conteúdo dentro de estatística, né? Que faz parte da medida de tendência central, né? Então, o que seria uma média ponderada, né? Na média ponderada, gente, é um caso particular da média aritmética, né? Então, ela parte de uma fórmula específica, que eu vou chamar de MP. Que está aqui, MP é igual a X1 vezes P1, mais X2 vezes P2, mais Xn vezes Pn. Dividido tudo isso aqui pela soma dos pesos, P1 mais P2, mais P3, mais Pn, né? Então, o que acontece? Sendo que... Vou voltar aqui em cima, certo, pessoal? Sendo que P1 é o que a gente chama de peso 1, certo? É o que a gente chama de peso 1, P2, peso 2, P3, peso 3. Então, eu coloquei aqui uma questão bem simples para a gente fazer e aplicar o que a gente viu, beleza? Então, considerando as notas das respectivas pesos de cada uma delas, indique qual a média dos alunos que alguém teve no curso. Por exemplo, de disciplina, biologia, ele tirou uma nota de 8,2, peso 3. Filosofia, 10, peso 2. Física, 9,5, peso 4. Geografia, 7,2, 7,8, peso 2. História, nota 10, peso 2. Porto língua portuguesa, 9,5, peso 3. Matemática, 6,5, peso 4. Então, como é que a gente vai fazer essa questão, gente? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer essa resolução? Primeiro passo, aplicar a fórmula. Essa é a fórmula aqui, pessoal, certo? Esse é o nosso primeiro passo. Então, a média ponderada vai ser X1 vezes P1, mais X2 vezes P2, mais reticência Xn vezes Pn, dividido por P pela soma dos pesos. Então, vamos lá. Quem é a média ponderada aqui? Peso X1, biologia, peso 1, 8,2 vezes 3, mais 10 vezes 2, mais 9,5 vezes 4, mais 7,8 vezes 2, mais 10,0 vezes 2, mais 9,5 vezes 3, mais 6,5 vezes 4. Então, o que é que acontece aqui? Preste atenção, gente. Então, quando eu fizer... Primeiro, quando eu fizer essa expressão aqui, eu tenho que fazer logo, gente, a multiplicação para depois somar. Então, 8,2 vezes 3, dá 24,6. 10 vezes 2, dá 20. 9,5 vezes 4, 38, certo? 7,8 vezes 2, como está aqui, 15,6, mais 10 vezes 2, que dá 20. 9, dá 28,5, mais 26. Então, vou somar todo esse valor, que eu vou chegar aqui à média aritmética ponderada de 172,7. Então, dividido por 20. Então, o que seria a média ponderada aqui? 8,63... 8,635. Se eu quiser aproximar esse valor para 7, porque ele está acima de 5, então eu posso fazer isso, então a minha média ponderada desse aluno, no curso qualquer, aonde ele vai ter aqui esta disciplina no curso geral, é de 8,7, certo? Então, o que é que acontece? Aqui, gente, está um exemplo mais simples, mais nítido, do que seria aqui, gente, uma média aritmética ponderada, certo? Está aí, gente, mais uma questão para vocês, mais uma dúvida tirada, ok? Até a próxima aula.